Olá, alunos do primeiro ano! Aqui é o professor Alex novamente. Agora vamos finalizar o nosso capítulo 2 da unidade 1 do nosso livro de Geografia. Nós paramos para fazer a leitura da página 23, Hora da Leitura, olhando o espelho. Leia o poema com o professor, depois repita a leitura com a turma, até memorizá-lo. E então, em frente ao espelho, você vai recitar. O que é recitar? Você vai falar, tá bom? Receita de se olhar no espelho. Vamos ler? Se olhe de frente, de lado, de costas, de cabeça para baixo. Pinte o espelho de azul, dourado, vermelho. Faça caretas, ria, sorria. Feche os olhos, abra os olhos e se veja sempre surpresa quem você é. Se olhe de frente, de lado, de costas. De cabeça para baixo, pinte o espelho de azul, dourado, vermelho. Faça caretas, ria, sorria. Feche os olhos, abra os olhos e se veja sempre surpresa quem é você. Não é bonito o poema? Que reflete o espelho a quem nós somos, as nossas características físicas, tá bom? E aí? O poema pergunta quem é você. Responda para mim, quem é você? Na segunda, faça um desenho em uma folha de papel à parte e represente você. Escreva seu nome e alguma característica sua. Nós vimos o que são características físicas na nossa aula de ciências, não é? Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, altura, formato dos olhos. Depois, exponha seu trabalho em um mural. No caso, você pode mandar para eu ver, certo? Para eu poder dar uma olhada no seu trabalho. Vamos continuar? Vamos agora na página 24. Nós temos o quê? Revendo o que aprendi. É uma continuidade do que nós vimos para finalizar essa unidade. Revendo o que aprendi, página 24. É impossível representar o corpo humano em uma folha do livro ou do caderno do tamanho que ele é. Ele é que ser um livro gigante, não é verdade? Mas algumas partes do corpo podem ser representadas em um espaço do livro ou do tamanho real delas. Veja como. Contorne uma de suas mãos no espaço abaixo. Dica, mantenha os dedos da mão um pouco afastados para que o lápis percorra o contorno deles, tá bom? Então, você vai pôr a sua mão aqui nesse espaço. Você vai escolher uma das mãos e vai fazer o contorno com o seu lápis. Aí, depois, você vai esconder. A mão desenhada na atividade 1 é a mão direita ou a mão esquerda, tá bom? Você vai dizer se você usou a mão direita ou se você usou a mão esquerda. Na página 25, você tem. No lugar onde você mora, há muita variação de temperatura. O que é temperatura? Quente e frio. O que você acha? Responda sim ou não. Muito bem. Quarta questão. Você conhece outros lugares com temperaturas diferentes de onde você mora? Quais são eles? Você já viajou para algum lugar em que a temperatura era mais quente do que aqui na nossa cidade? Ou era uma temperatura mais fria do que aqui na nossa cidade? E onde era esse local? Você consegue lembrar? Já viajou? Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Quinta questão. Desenhe a seguir suas atividades favoritas quando o tempo está do jeito que você mais gosta. Aqui tem o exemplo. Se está frio, está quente, com chuva, sol ou vento. Tá bom? Você vai desenhar a atividade favorita que você gosta de fazer em um desses tempos. Frio, quente, com chuva, sol ou vento. Você vai usar esse espaço aqui da página 25. Tá bom? Então vamos lá. Para finalizar, eu acho que o Alex vai ler com vocês aqui algumas coisas que nós fizemos. Nesta unidade, nós vimos, vamos fazer uma revisão. Que é a diferente de forma de representar o nosso corpo no espaço. Nós vimos o que? A fotografia, a pintura de si mesmo, que é um autorretrato. Tá vendo? Para ajudar na localização, utilizamos referenciais, como em cima, embaixo, atrás, na frente, dentro, fora, à esquerda e à direita. Olha aqui a figura do corpo. O nosso corpo tem dois lados. O lado direito e o lado esquerdo. Então, nós vimos na página 11. Fazemos diferentes atividades de acordo com o ritmo da natureza. Que ritmo é esse? O dia e a noite. E com as condições do tempo que nós vimos. Chuva, sol, vento, frio, calor. Então, aqui nós vimos o que? A noite pode ser aproveitada para a leitura, como aprendemos na página 18. Para finalizar aqui, você vai responder. Como você pode indicar a localização de um objeto, tendo como referência seu corpo ou outro objeto? Lembra? Frente, trás, embaixo, dentro, fora, esquerda ou direita. De que forma o ritmo da natureza e as condições do tempo influenciam a realização de suas atividades? O que você pode fazer no dia chuvoso? O que você pode fazer no dia de sol? Um dia de vento? Um dia de calor? Um dia frio? Tá bom? Então, essa é a nossa revisão. Aqui, continuando um pouquinho, na página 27. Você tem aqui, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais. Nós temos aqui, livros, tudo bem ser diferente. Aqui eu tenho um livro que se chama tudo bem ser diferente. O menino marrom, que é do Ziraldo também. Crianças como você, ninguém é igual a ninguém, nós temos esse livro na biblioteca da escola também, se você quiser emprestar para dar uma lida. Filme, o gigante de ferro, o gigante de ferro, o gigante de ferro, o que é o gigante de ferro? O encontro inesperado entre um menino e um robô extraterrestre, dá início a uma bonita amizade. Todas as diferenças são superadas, dando lugar a uma relação de cumplicidade. E se você quiser acessar a cor da leitura, você tem aqui esse site, tá bom? Esse projeto educativo valoriza a cultura afro-brasileira por meio de programas, artigos, notícias e entrevistas. Então aqui a gente finaliza a nossa unidade e um do nosso livro de geografia, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.